Marchando pelo braseiro, com tu calço se anedota E o fogo vai o campeiro, me esquenta o bico da bota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota E pra cantar por um guai inteiro, eu venho do fundo da grota Música 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 Música